Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui dando início a essa sessão de hoje, de sábado, dando continuidade aqui ao Seminário 50 Anos da Revolução dos Cravos, em Portugal. Hoje vamos ter um debate sobre o salarazarismo, os militares e a revolução, tendo aqui como presentes, que vão fazer uso da palavra, o professor Lincoln Seco, professor livre-docente de História Contemporânea da Universidade de São Paulo da USP, e a Ioli Iliade, professor Iliade, doutor em Geografia, conselheiro aqui da Fundação Perseu Abramo. Eu sou Nabil Bonduque, sou professor titular de Planejamento Urbano da USP, conselheiro aqui da Fundação Perseu Abramo. É um prazer estar aqui, agradecendo o convite do Walter para poder participar aqui na coordenação desse debate. Tenho uma ligação muito, acho que ninguém sabe aqui, mas tenho uma ligação muito grande aqui com Portugal, porque minha mulher era portuguesa, conheci ela exatamente ali em 1975, muito jovem ainda, numa Lisboa que estava totalmente colorida, totalmente tomada pela Revolução dos Cravos. Então, recebi esse convite aqui, muito prazer para poder estar presente hoje aqui. Obrigado.